Bom dia, rapaziada. Começar aqui mais um vídeo, rapaziada. Eu hoje vou mostrar pra vocês como é que a gente... Como é que eu trabalho aqui com quatro nalhos na parede, tá certo? Trabalho com quatro nalhos. Esse lado tá baixo ali, vai ficar um pouco ruim a imagem, mas... Eu vou começar aqui mexendo aqui a massa, tá certo, rapaziada? E depois eu vou... Logo em seguida a gente vai pra lá pra gente começar a construir. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz lá. Eu vou usar quatro nalhos pra poder facilitar o trabalho. Acompanha aí, rapaziada. Eu vou passar aqui todinha, tá misturada. Bem legal dela, ela tá bem misturadinha, certo? Lembrando o que é fazer é que eu tô mexendo só meio caço, certo? Só meio caço. Mexo meio, depois não mexo mais meio. É assim que eu vou fazer. Eu mexo duas vezes, uma pra lá e uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá, uma pra lá. É pra poder... Matar os cabelos, metar os cabelos e a parede. Pronto, rapaziada, aqui agora eu faço assim, eu faço só uma parte. Eu não faço todo, né? Eu não faço todo porque vai secar e aí eu vou ter que mexer de novo. Então eu vou fazendo um pouco. Então é o que eu vou levando e fazendo. Puxo uma parte, faço, levo, trabalho. Aí depois eu passo o resto. Eu não mexo quase todo não. Certo? Só uma parte. Pra não secar eu vou ter que mexer de novo. E aí eu vou ter que mexer de novo. E aí eu vou ter que mexer de novo. E aí eu vou ter que mexer de novo. Beleza? Põe aí. É, rapaziada, o negócio aqui é tourado, viu? Mas é assim mesmo. Agora é só botar pra cima do andanho, minha massa, rapaziada. Acompanhe aí. Vamos ver aí, rapaziada. Show! Pronto, rapaziada. Aqui eu já coloquei os quatro nalhos, ó. Facilita bastante pra mim que trabalho sozinho usar os quatro nalhos. Porque evita eu ficar descendo, né? Do andanho e mudando o andanho pra poder tecer toda a parede, né? Toda a parede. Então, assim eu colocando os quatro nalhos. Aqui é um, dois, três, quatro. Não dá pra vocês verem não, né? Mas tá aqui, tem quatro nalhos. Eu tô falando pra vocês. Então, evita eu ficar descendo direto e mudando de andanho. Então, o que eu puder alcançar aqui, né? Aí eu já deixo quatro fiadas aqui. Aí eu vou pra frente, boto e puxo mais quatro fiadas, entendeu? Então, facilita pra mim que trabalho sozinho. Já coloquei a massa aqui em cima, já tem tijolo, certo? E a gente vai começar a tecer as nossas paredes. Tá bom, rapaziada? Então, é só uma dica aí pra vocês que trabalham sozinhos, né? Pra que vocês possam, então, fazer esse trabalho também. Se, no caso, vocês forem trabalhar sozinho, certo? Aqui eu procuro sempre graduar a massa da altura aqui. Os tijolos são meio ruins. Mas a gente tenta procurar os melhores. Eu encho bem a cabeça do tijolo. Eu gosto sempre de encher bem a cabeça do tijolo. E outro detalhe, rapaziada. Aqui, ó. Eu não costumo colocar tijolos assim, afastado. Eu costumo colocar assim, ó. Ó. O mínimo possível. Bem encostadinho do outro. E outra, sem muita pancada, porque não é necessário. Você gradua a massa aqui, ó. Certinho. Você já tem um ritmo da massa, né? Aí não precisa, precisa estar batendo demais no tijolo. Certo? E é assim, rapaziada, que eu trabalho, certo? Ó, sempre de encher bastante a cabeça do tijolo. Porque isso aqui dá muita segurança na parede, rapaziada, também. Certo? Aí aqui eu vou tecendo aqui devagarzinho. Preste atenção sempre que eu estou pisando. Coloco sempre o tijolo assim. Bem na arestazinha. Certo? E aí vamos lá tecer nossas paredes, rapaziada. Para não sujar tanto também a parede, né? Aí a gente vai... Aí a gente vai sempre olhando, rapaziada, aqui, ó. O detalhe aqui. Quando a gente for fazendo aqui. É bom ser para a gente olhar o detalhe da linha aqui, ó. Porque geralmente essa linha de baixo aqui, quando você vai fazendo, né? Você tem que ficar um cabelinho de rato só. Só um cabelinho de rato a diferença. Cabelinho de rato é encostar no tijolo. Mas quando você bota esse aqui de cima. Às vezes é perigoso ela sair. Entendeu? Dá um desconto. Ou semela de massa aqui. Aí. Você tem que ficar prestando atenção. Se a linha não vai ficar. Muito afastada. Certo? E é só isso mesmo, rapaziada. É só esse detalhe que eu queria passar para vocês. Tá bom? Esse lado está assim meio que... De arranjar o jeito de colocá-la em riba num pedaço de... Enfim. Rapaziada. Então está aqui, rapaziada. Assim que eu tenho essas paredes. Procuro sempre deixar ela bem... Bem juntinha aqui, ó. Toda bem juntinha. Certo? Para poder ficar uma alvenaria mais legal. E mais segura. Está certo? Porque o que vai segurar... Justamente os tijolos estão juntinhos assim, ó. Às vezes a massa fica um pouco longe uma da outra. Facilita até a pessoa fazer um rumbo numa parede. No caso, a parede não sendo rebocada, né? E além da mais segurança... Ela junta quando ela... Se ela... Por exemplo, ela chegar a rachar ou algo assim... E aquilo vai acontecer... As cabeças se encontram... Né? E seguram mais ainda. Somente que já está cheio de massa, né? Então valeu, meus amigos e minhas amigas. Um forte abraço aí para todos vocês. Guerreiro da pesca... E da arte agora... Na construção. Mas em breve vai ter pescaria, rapaziada. Viu? Em breve vai ter pescaria. Só para passar aqui essa dica para vocês... Né? Porque eu estou usando quatro nailhas aqui... Tá certo? Para facilitar o meu trabalho. E se vocês também quiserem usar aí, rapaziada... Mesmo trabalhando com servente também... Tá legal. Machou. Top das galáxias. Olha, meus amigas e minhas amigas. Um forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Deixa o joinha para o guerreiro. Que o guerreiro deixa aqui, ó. Dou joinha para vocês, rapaziada. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.